Tá voltando a carreira do youtuber dele Eu tô dando uma hora pra ele Nessa situação aqui E eu me lido no TikTok de novo Vamo junto, beijão Viu rapaziada? O cara é famoso O cara tava filmando? Tava, o cara é famoso Rapaziada, ia monstra Que isso Galera, eu tô aqui aproveitando Esse cenário Que é o cenário do Talk show do Izão Ele que botou o nome Talk show do Izão Será que isso pega? Manda ideias Galera, manda ideias, nome pro talk show aí embaixo Eu vou usar Vou fazer esse formato pra gente reagir a um vídeo Eu ia colocar junto Com o talk show Mas sabe que esse daqui tá entrando como reação Análise porque a gente Meio que Vamos gravar aqui no mesmo dia Então o cenário tá bonito, né? Vamo aproveitar, né? E calma Calma, ainda não Ainda não O negócio aqui ficou apavorado agora Ficou emocionado, né? Tá emocionado Então, antes de mais nada, rapaziadinha Tô aqui com o meu Fechamento Meu parceiro, meu mano Woodson, meu irmão Valeu Aquele pique Ô, mano, camisa bonita, hein? Tá ligado, mano? Melhor do Rio Melhor do Brasil Melhor do mundo É, né? Entenda, né? Ou Engula Ou Como é que é? Não Ou surta Como é que é? Aceitou surta É, aceitou surta, mano A gente gritou Campeão duas vezes na semana Quem não gostou Morde as costas É É A gente gritou Campeão duas vezes na semana Duas vezes, mano Em cima do trem elétrico Bêbado Todo mundo bêbado A gente ficou campeão bêbado Na moral Nunca vão ver isso Aí pega a visão Então, pra começar o vídeo Aí, rapaziadinho No ar, tá? Lembrando Todo mundo se cuidando aí, tá? É Tá todo mundo se... Aqui A gente tá se reunindo Mas a gente tá Tomando os nossos cuidados E estamos nós dois Quarentemente É isso Então, esse vídeo aqui Rapaziadinha Vocês lembram que no meu primeiro react Eu falei que eu tô pra lançar um MC aí E o MC ele tá vindo, porra Com uma parada de verdade A gente tá abraçando o moleque Com o amigo Ele tá passando uma parada Com a sinceridade Com o coração Galera Esse som Que a gente vai reagir Que vai aparecer aqui No nosso croma pra vocês É o som do nosso mano Apache Aquele mesmo MC Que eu falei no No react 001 Finalzinho dele Mostrei a música dele Baga Nós fizemos o videoclipe dele Aqui Na Ison Filmes Mas Estamos já pra lançar Esse segundo som Até primeiro do que O primeiro O segundo Vai sair primeiro do que o primeiro É, mano Tá mudando minha mente E você vai ver o porquê Bora Bora? Mano A nome da sua música é Racislândia Fiz ela de ontem para hoje É uma coisa que eu te falo Mano, racismo é burrice Muita burrice Fogo nos racistas Me fala pro negro que aceita o racismo Aqueles que aceitam Isso não é admissível Se eu vejo na minha frente preto Sofrendo racismo É claro que eu não aguento Logo eu prometo um homicídio Essa hipocrisia nunca vai ser aceitável Não abaixe sua cabeça Pra nenhum porco vardado Se você é preto E se sente oprimido Mete a mão no revolver E fica atento no gatilho A diferença de um preto para um branco Mano, é só a cor da pele Mano, a cor do sangue é o mesmo Esse mundo hipócrita Os copos atiram pelas costas Em mão de cor de pele É sufocado com o joelho Enquanto no Brasil branco Sei achar burguês E no pai de família Foi oitenta Tiro de uma vez Racismo é burrice Mano, aprende de uma vez Porque o próximo da lista negra Pode ser você No país que eu vivo Racismo ainda Existe ter que acabar com a crise Onde se prenda o crime Segura a potência Mano, não me subestime No estilo Black Panther Igual o Martin Luther E tem milhão Fogo nos racistas, não? Ainda, meu bem Esse assunto coerente Que os 17 no que tem Se preto é tão ruim Me explica Obama Presidente Defensor da igualdade racial No país Assassina por radicais Descanse País mal com X Tem jornalismo Preto tem empresário Preto Tem até do teu Preto E você de preconceito Pra você Dedo do meio Que comete preconceito Paraná em minha frente Mano, vai tomar Cico no peito Se eu nasci Preto é claro Vou morrer preto Se até branco Mano, hoje um dia Quem ser preto Porque eu deveria ter vergonha Da minha cor Hein? Tu tem que entender A mensagem Tô finalizando Mano É só mais um Falta só mais um pouquinho Que tipo, é, valeu Tamo junto É nóis Fogo dos racistas Representor Representor Fala tu Esse é o trampo Que tava saindo Fernandinha aí Galera E Em breve, breve Vocês vão ver Na pista É um trampo Que saiu com toda sinceridade O amigo fez A partir de um pedido meu Falei Cara Eu queria que você lançasse Algum som Falando aí De tudo isso que tá rolando No mundo hoje em dia De todas essas doideiras Que tá acontecendo aí Que ainda tá rolando, né Que sempre rolou Que não é um papo de hoje Valeu Que é um papo sério Um papo sincero Entendeu A galera não quer guerra A galera só quer paz Quer que chega Que acabou Entendeu Então Esse foi um react Mais pra ser Um react pra Mostrar o som Do amigo Que tá pra sair E pra conscientizar vocês Que ainda Mais uma vez Acha que isso é um mimimi Ou que ainda acha Que o papo de um amigo Não é um papo sincero Ou Que a galera Tá Se valoreando Através de alguma coisa Que eu já ouvi De tudo um pouco Então Estamos nos vitimizando Não estamos Tem muitos anos No sofrimento Não tem vítima não Entendeu Então Um papo pra conscientizar Vamos dar aí Uma Vamos dar uma atenção No som O som tá pra sair Essa daqui foi uma prévia Que eu resolvi soltar hoje Nem ele sabe Que eu tô soltando Essa prévia Ele me mandou Ele me mandou o vídeo E eu Comecei a assistir E falei Cara Isso tem que ir pro Pro youtube Tem que divulgar Todo mundo tem que ouvir Esse moleque Porque esse moleque É muito bom E é um cara Que é bravo E é um cara Que vai atingir Fortes Legais Dessa escada Tem talento Tem força Nas palavras Que ele fala Tá ligado Galera Vale a pena Vocês acompanharem O cara Que o moleque É bravo Isso aí Isso aí Isso aqui Só foi um Um pedacinho Do finalzinho Do nosso talk show Que eu nem sei Se saiu ou não Não sei qual que vai Primeiro Pro ar Mas se saiu Esse daqui Primeiro Já foi um spoiler Pro talk show Pra vindo aí E rapaziadinha Vou deixar o link Aqui embaixo Vou deixar o link Não Vou deixar o Instagram Do Apache MC Que esse sonho Do Apache MC Valeu A gente fala Mostra no Mano Fernandinho Porque É o nosso Mano Fernandinho É o nosso Mano Mas Eu conheci ele Por que é a criança Né Meu Deus Eu sou velho Doideiro Lembra não Doideiro Cara é a criança Mas hoje o cara Tá aí ó Com a voz Muito forte Pra bater de frente Com esse sistema aí Trazendo um som Muito sincero Espero que todo mundo aí Que tá assistindo a gente Que tá compartilhando Que tá ajudando O nosso trabalho Deu uma moral também Entra aí no Instagram Do Mano Entra no Instagram Do Hudson Que tá aqui Aparecendo aqui Embaixo também O Hudson Tá aqui nos comentários Instagram Do Hudson Também Rapaziadinha É É isso Vamos que vamos Desistir jamais Valeu Tamo junto Tchau 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 Tchau